Eu tô aqui antes do vídeo de novo pra pedir o like de vocês, porque isso daí me ajuda bastante, e é de graça né, então é só ir e deixar o like que vai tá me ajudando muito. Tamo aqui de volta com a nossa série de plataforma, e hoje a gente vai fazer o sistema do inimigo. Eu não sei se vai dar pra fazer tudo nesse episódio, mas qualquer coisa a gente faz um a mais, não tem problema, então vamos começar aqui. Bom, eu já gravei esse vídeo, mas infelizmente deu um problema, e eu acabei perdendo ele, então eu já deletei os inimigos que estavam aqui, então o que eu fiz foi deletar os inimigos, e eu deletei o sprite do inimigo também. E também eu vim aqui no nosso SPR Andrine Shoot, e eu coloquei o ponto dele de ancoragem aqui embaixo, porque ele tava dando problema e tava nascendo dentro do chão, e tava bugando. Então agora o nosso tiro tá funcionando. Bom, eu vou vir aqui em sprites, vou criar um novo grupo, vou colocar em add group, e vou colocar o nome de enemy. E eu peguei esse sprite aqui que eu vou usar lá no it.io, eu vou tá deixando o link na descrição se eu achar. Então se vocês quiserem usar o mesmo, vocês podem estar usando. Eu vou vir aqui em create sprite for image, e vou selecionar o sprite do Minotauro aqui. Vocês podem ver que tem vários sprites, a gente vai estar usando 3 sprites, 3 ou 4. Então a gente vai colocar o nome de spr, underline enemy idle, que vai ser o dele respirando. E o primeiro vai ser esse daqui. Então a gente vai vir aqui em image, vai colocar em convert to frames pra fazer os frames, né. Então a gente vai vir aqui, vou colocar o ponto aqui bem aqui em cima. E, beleza, a gente tá com os nossos sprites aqui. A gente vai deixar como 5, porque tem 5 frames aqui, e vamos dar um convert. Vocês podem ver que a gente tá com os nossos sprites aqui do Minotauro. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com os outros. Então a gente vai vir aqui e vai ficar importando eles, e vai estar convertendo eles pra frames. Vou colocar o dele correndo agora. E a gente tá com as nossas animações aqui. A gente tem a animação dele atacando, a animação dele correndo, e a animação dele respirando, que é o do idle. E, bom, eu vou criar um objeto aqui, agora, com o nome de obj, underline enemy. E vou colocar o sprite dele como idle. E agora a gente vai vir aqui e vai jogar ele aqui pra nossa room. Vocês podem ver que ele tá bem pequenininho, e como ele é todo fortão, a gente vai aumentar o tamanho dele. E a gente vai vir aqui no sprite e vai estar duplicando o tamanho. Tá 96? A gente vai colocar como 192, que é o dobro. Então a gente vai vir aqui e vai colocar como 192. Vai dar um apply. E agora vamos fazer a mesma coisa com os outros. 192. E aqui, 192 também. E beleza. Agora a gente já tá aqui com o dobro do nosso tamanho. Vocês podem ver que ele ficou bem maior agora. Então agora a gente vai fazer o sistema de states dele pra trocar as animações, né? A gente vai vir aqui em ADD20 e vai colocar um create event. Aqui no create a gente vai colocar a speed dele como 8. Speed é igual a 8. A gente vai colocar o hspd é igual a 0. Vspd é igual a 0. A gravidade dele vai ser igual a do player. E o hp dele vai ser igual a 10. A vida dele vai ser igual a 10. E a velocidade do sprite dele vai ser igual a 0.6. Que é a velocidade do sprite quando ele vai andando das animações. E a gente vai criar o state agora, que eu já expliquei em vários vídeos. State.free. .free não, vou colocar como .idle. E aqui a gente vai colocar o enum enemy state. E aqui a gente vai colocar o idle, o chase e o ataque. Agora a gente vai vir em ADD20, vai colocar em step event. E aqui a gente vai fazer o sistema de switch. Então a gente coloca switch state pra trocar os states quando a gente fizer certa coisa. Então a gente vai fazer vários casos aqui. Vários cases, né? O primeiro case vai ser o do idle. E aqui na frente a gente coloca dois pontos e vai colocar o script que ele vai usar. Então o script que ele vai usar vai ser o state idle. A gente fecha aqui e coloca um break. E a gente vai fazer a mesma coisa com o resto. Então a gente pode copiar isso e colar. Mais duas vezes. E aqui a gente vai colocar o chase. E aqui vai ser o ataque. E aqui a gente muda o nome também. Coloca chase. E aqui é ataque. E agora a gente vai ter que criar os scripts, né? Então a gente vai vir aqui e vai colocar em ADD group. E vou colocar o nome de enemy. A gente vai vir aqui e vai colocar enemy state idle. Vou duplicar aqui. Enemy state chase. Vou duplicar de novo. E o enemy state ataque agora. Bom, fizemos aqui os nossos scripts. E agora a gente vai ter que vir aqui nos nossos scripts do player. E vai estar copiando esse player state free aqui. A gente vai estar copiando essas duas linhas aqui, que é o script execute. E a movimentação do nosso jogador. Então a gente vai colocar aqui. A gente vai apagar essas duas linhas aqui. Do var move e do hspd. Senão ele vai estar movimentando quando a gente apertar as teclas. E a gente vai apagar o jump dele. Porque com o jump a gente também ia pular. Beleza. Agora a gente vai voltar no state free. E vai copiar os sprites. A gente vai copiar na verdade só isso daqui. Então vamos copiar essa linha aqui. Vamos vir aqui no idle e vamos colocar essa linha. E vou colocar troca o lado do sprite. A gente vai fazer a mesma coisa e vai colocar no chase isso daqui também. Beleza. E agora no state free, quando ele estiver parado. A gente vai fazer com que quando o inimigo chegue perto dele. Ele vai começar a correr atrás do inimigo. E então a gente vai ter que fazer com que ele mude para o state de chase. Que é do seguindo. Então a gente vai colocar if distance to object. Isso daqui vai checar a distância entre os nossos dois objetos. Que é o objeto do player e do inimigo. Se ele for menor que 300. E para a gente alterar isso a gente pode vir aqui. No nosso enemy. E a gente vai colocar a distância aqui. Vou colocar dis. Distância é igual a 300. Vamos voltar aqui no nosso state idle. Então se a distância do objeto for menor que a distância. Que é 300. O state dele vai mudar. Para state é igual a enemy. State. Chase. E o sprite dele vai mudar para enemy run. Beleza. Então quando a gente estiver chegando perto dele. Ele vai mudar para o script de chase. E no script de chase. A gente vai fazer um sistema para ele seguir o nosso player. Então a gente vai colocar um vir aqui. É igual a cygne obj underline player. .x menos x. Isso. E a nossa velocidade horizontal. Vai ser igual a vir. Vezes 4. Que é a velocidade que ele vai estar seguindo o nosso jogador. Eu acho que 4 vai ter um valor bom. Então esses dois comandos aqui. Vamos fazer com que ele siga o nosso personagem. A gente pode fazer um teste agora. Vamos vir aqui na nossa run. Vamos dar um F5. E bom. Por algum motivo ele deve estar bugado no chão. Na verdade eu esqueci de setar aqui o ponto dele. Vamos colocar o ponto dele de ancoragem tudo aqui. Eu vou colocar aqui embaixo dele. Nessa tanguinha que ele tem. E eu acho que vai ficar bom. Beleza. E o enemy attack a gente também coloca aqui. Na tanguinha. Então o enemy run. Ele tem mais pixels para baixo. Vocês podem ver que ele tem mais pixels que o nosso enemy idle. Então a gente vai alterar o ponto de ancoragem dele. E vai colocar mais para baixo ainda. Então a gente vai vir aqui no começo. E a gente vai colocar mais ou menos aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Vamos ver se ele vai correr atrás da gente. Tá. Vocês podem ver que agora ele está correndo atrás da gente. Está tudo funcionando certinho. Mas eu não mostrei para vocês o sistema de troca. Porque ele já estava perto do nosso personagem. Então vamos mostrar aqui. Bom. A gente está longe dele. Quando a gente chegar perto. Ele vai trocar para o state de seguindo. Vocês podem ver que ele vai começar a seguir a gente. E ele só vai ficar seguindo infinitamente. E como ele não ataca. Ele não vai conseguir bater na gente. Então agora a gente vai fazer o sistema dele de ataque. A gente vai vir aqui no nosso enemy chase. E vai fazer. E vai colocar o seguinte. If distance. Underline to. Object. Object. Underline player. For menor que distance. Na verdade se for maior que distance. Ele vai trocar os partes de novo para idle. State. É igual a enemy. State. Idle. Então se a gente estiver. Então se a gente estiver muito longe dele. Ele vai ficar parado novamente. E aqui embaixo a gente vai fazer com que ele mude para ataque. Então. If distance. To object. Object. Underline player. For menor que 30. Eu acho que está bom. Se ele tiver a 30 pixels da gente. Ele vai começar a atacar a gente. Então a gente vai colocar o state. É igual a. É igual. State. É igual a. State. Ponto. Ataque. E agora que a gente já fez com que ele mude para o nosso. State de ataque. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir no nosso inimigo. A gente vai vir aqui no step dele. E vai colocar o seguinte comando. Se o state. For igual a. State. Ataque. Ponto. Ataque. A velocidade horizontal dele vai ser igual a zero. Porque ele vai estar atacando. E o sprite dele. Vai ser igual. Vai ser igual a. Ataque. Então é enemy ataque. Se o state dele for igual a. Aido. O hspd. Dele vai ser zerado novamente. E o sprite index. Dele vai ser igual a. Spr. Enem. Enem. Aido. Então como ele vai estar parado. Ele não vai conseguir se mover. Então ele vai estar com a. Velocidade horizontal de zero. E aqui no nosso ataque. A gente vai colocar o seguinte. Quando a animação do nosso. Do nosso ataque acabar. Ele vai voltar para o. Para o Aido. Então se a gente acabar o ataque. Ele vai voltar para o Aido. Aido. Então a gente pode fazer. De duas formas isso daqui. A gente pode colocar. Esse código aqui. Que é o. If imageAndroidIndex. For maior aqui. ImageAndroidNumber. Menos um. Isso daqui vai ver. Se a nossa animação acabou. Ou não. Então se a nossa animação acabar. O state vai ser. Igual a. State. Ponto. Aido. Ou a gente pode também. Vim aqui no nosso. O bj. Android Enemy. Vamos criar um evento. Chamado. Adrevent. E em order. A gente vai vir aqui em order. E vai colocar em. AnimationAnd. Então se a animação acabar. Eu vou colocar. If. Sprite. Underline. Index. Index. É igual a. Spr. Underline. Anime. Atac. Então se a. Animação acabar. E o nosso. Sprite. Ser com o do ataque. Ele vai trocar. O state. Para. State. Ponto. Aido. Então. Aquela coisa que a gente escreveu. É a mesma coisa que isso daqui. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou deixar. Lá. Que eu acho que tá bom. E vamos dar um. F5 para ver. Bom. Vocês podem ver. Que ele tá chegando perto da gente. Tá começando a atacar. E se a gente sair do range dele. Ele não vai estar atacando. Vamos entrar de novo. Ele vai estar seguindo. E vai estar atacando. Então tá funcionando. A gente pode mudar. A distância do ataque dele. Porque eu acho que tá bem longe até. Vamos colocar como 5. Aqui a distância. Para ele atacar. Tava 30. Vamos colocar como 5. E eu acho que agora vai ficar bom. Vamos ver. Ele chega perto da gente. E ataca. Tá. Ele já tá colidindo com a gente. Então tá ficando bom. E bom. Vocês podem ver que o nosso sistema já tá funcionando. No próximo episódio a gente vai fazer o sistema dele morrendo. Vai colocar os sprites. A animação dele morrendo. Dele tomando dano. E da gente conseguir atacar ele. Ele vai tomar um knockback pra trás. Quando a gente atacar ele. E não é muito difícil fazer essas coisas. Então eu acho que vai ser até de boa. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem legalzinho. O nosso jogo tá tomando forma. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra me ajudar. E é isso. Valeu. Falou. E fui. E aí